Fala aí meus camaradinhas, tudo bem? Antes de começar, vamos pedir o like, inscrever no canal, e aperte o sininho. E hoje é dia de viajar, nós estamos em Ilha Bela. Então a gente vai mostrar tudo que tem em Ilha Bela para vocês de novo, porque já tem vídeo de Ilha Bela no canal. Ilha Bela 2. Vamos lá? Vamos mostrar tudo que tem aqui para vocês? Sim. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí